A intenção dos fazendeiros é realmente tomar todas essas terras, mas nós não temos nenhuma intenção de entregar essas terras para eles e a nossa luta é pela defesa da srigueira, da castanheira e essa luta nós vamos levá-la até o fim porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Velho Mendes diz o que há lá fora, o porquê que esses troncos choram e o que será da nossa flora? Velho Chico diz, me diz agora, tua voz é forte como o vento, como os dias quentes de verão. É algum pedido de socorro, é nosso clamor, nossa oração. Tua voz ecoa a todo instante, arco e flecha nas mãos de um profeta, é o forte e brado retumbante, viajante grito de alerta. Travam os seringueiros da floresta, brincam de ciranda, fazem festa. Travam os seringueiros da ganância as promessas, muito mais que o lucro obtido, é o valor de um tímido sorriso. Nada mais ofusca a tua luta, nem a força bruta, velho Chico. Nada mais ofusca a tua luta, nem a força bruta, velho Chico. Nada mais ofusca a tua luta, nem a força bruta, velho Chico.